A Superintendência de Defesa Civil de Mato Grosso realiza em Cuiabá a Semana Estadual da Defesa Civil. Por meio de exposições, o órgão mostra à sociedade os métodos utilizados durante ocorrências. Tanto a Defesa Civil Estadual como o Municipal visa proteger o cidadão, ou seja, são ações preventivas. Nós queremos que a prevenção tenha um papel preponderante para que a resposta em si seja a menor possível. O Estado tem um aparato que possa dar resposta eficiente aos eventos adversos. Então por isso que nós conclamamos a população para que participe também da Defesa Civil, ou seja, Defesa Civil somos todos nós. Estão em exposição os equipamentos específicos para cada situação em que a Defesa Civil atua, como barcos, roupas de proteção, materiais utilizados em casos de incêndio florestal, enchentes, acidentes com produtos químicos e exibição de vídeo e fotos. A Defesa Civil Estadual, em parceria com municípios, já está estrategicamente preparada para dar suporte durante o período chuvoso. Nós temos, especialmente aqui para nós em Cuiabá, a nossa questão é sempre a água, né? Ou é a falta dela ou o excesso dela. Agora nós estamos iniciando o período chuvoso. Então a preocupação agora se volta mais para os nossos córregos, né? O próprio rio Cuiabá. E o monitoramento nosso agora passa para esse lado. E a tentativa é de continuar retirando as famílias que estão em área de risco, na beira dos córregos, e atender essa população. E a tentativa é de continuar retirando as famílias que estão em área de risco, né?